A prática de exercícios físicos também foi impactada pela pandemia. O esporte individual tomou o espaço do coletivo. Isso porque aglomerações e contato físico são fatores condutores do novo coronavírus. Pode sim trazer risco pelo fato de ter o contato físico, pelo fato principalmente o vôlei, por exemplo, que tem o contato físico da mão com a bola e a bola passa por todas as mãos. Então pode ser sim um fator determinante para que aumente a proliferação ou o contágio do vírus. Para diminuir os riscos, em teoria, os espaços públicos, como quadras poliesportivas e campos de futebol, foram e deveriam permanecer fechados. A flexibilização não existe nesse momento. Os espaços públicos estão interditados, não temos ainda a previsão, estamos ainda na pandemia. Então as pessoas têm que tomar esse cuidado com ele e com o outro. Na prática, isso não acontece. Recebemos o registro de uma moradora do bairro Vila Branca, local com mais confirmações de casos de Covid-19, que mostra a quadra do bairro cheia. Já na região norte, no bairro Parque Brasil, o cenário não muda muito. De acordo com a prefeitura, todos os espaços foram interditados no começo da pandemia, mas muitos foram invadidos nos últimos meses. Temos alguns espaços públicos que eles não tem como fechar totalmente, mas muitos deles foram fechados, as pessoas arrombaram, quebraram o cadeado, invadiram pela tela. O Lucas voltou a frequentar o campo de futebol do Parque Brasil, que por hora está com os portões abertos, pois além de estar sem cadeado, a grade está comprometida. Ele conta que foi difícil ficar sem jogar bola por mais de seis meses, mas agora tenta tomar todos os cuidados para voltar a praticar o esporte. A gente vai mentir, seguro, seguro, a gente não fica, né? Só que normalmente, quando a gente costuma chegar aqui, um comprometa o outro, a gente procura comprometar com a mão fechada, não ficar pegando a mão muito, né? Ó, 100% a gente não tem muita segurança também. Não é que não tenha medo, o medo a gente tem, mas só que é difícil ficar sem praticar esporte também, né? A orientação do poder público, em casos de aglomeração, é que a população entre em contato com a guarda municipal pelo telefone 153 e que sejam priorizados esportes individuais. Tentar fazer atividade física individual, né? Num local aberto, de máscara, usando álcool gel, esses são os cuidados que são necessários, né? E tentar não aglomerar. O educador físico dá dicas de como continuar praticando exercício físico sem comprometer a saúde individual e coletiva quando o assunto é coronavírus. Existem inúmeras possibilidades de fazer exercício em casa, usando a cadeira, usando um cabo de vassoura, usando o próprio sofá. Existe a importância da orientação de um profissional de educação física, isso é essencial. Porém, você pode buscar isso de forma remota, tem muitos professores que trabalham com aplicativos, com assessoria online e eles conseguem te orientar de uma forma eficiente.